Cara, eu conheço pessoas que dizem ser fã do Brasil, e na real são. São fãs do Brasil, de verdade mesmo, são fãs do Brasil. Mas não conhece o cargueiro KC390 Millennium, não conhecem. Aí às vezes falo, por que... Não falo nada. Fala quem, meu parceiro? Hoje vamos ver, voamos no Embraer KC390 da FAB, é uma missão real. Bora lá ver esse vídeo. Ah, e pra quem não sabe, né, Angola tá de olho também em possivelmente comprar um KC390 Millennium. Só que o mais complexo de tudo isso, é que o Estado Angolano quer buscar um financiamento das empresas privadas ou do governo, que tem alguma parada louca aí que tem a ver com o Brasil, pra poder financiar ali pelo menos dois cargueiros. Um desses custa 80 milhões, né? Nessa casa aí, 80 milhões de dólares. Cara, eu falo, meu irmão, se o Brasil admitir isso, vai ser sinistro, entendeu? Mas a parte boa é que Angola não tem histórico de caloteiro, entendeu? Angola paga, independentemente se o dinheiro vai demorar ou não, Angola paga. Pergunta a China, a China que te responda, rapaz. Bora lá ver esse vídeo. É do canal Aero Por Trás da Aviação. Inscreva no canal, link ao final do vídeo, tá aqui na descrição, caso vocês quiserem conferir lá. Acho que tem alguma coisa a ver com a missão lá do Rio Grande do Sul, né? Bora lá ver o vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai acompanhar a missão da Força Aérea Brasileira pra levar doações, mantimentos lá pro Rio Grande do Sul. Então, a gente vai embarcar no KC390 pra mostrar tudo isso pra você, como que é o trabalho da FAB transportando esse tipo de carga. Um dos canais que fala sobre assuntos aéreos que é o mais curto, mano. Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, na base aérea São Paulo da Força Aérea Brasileira, pra acompanhar o carregamento do KC390. A gente vai sair daqui de Guarulhos com esse avião, vamos voar até a base aérea de canoas. Como esse avião é multimissão, então tem várias operações que podem ser feitas aqui dentro, o objetivo é embarcar os pallets de carga. Então, eles estão invertendo os rodízios. Então, ele tá abrindo pra travar o pallet e aí ele inverte o rodizo. É muito prático. Em poucos minutos ele consegue fazer a conversão pro pallet poder deslizar. Essas peças que ele tá guardando é a estrutura pra colocar os assentos. Então, como eles resolveram colocar mais pallets e diminuir a quantidade de passageiros no avião, então assentos desse lado, a estrutura do assento do outro lado abriu espaço. O objetivo desse avião é ser prático. Eles tinham fechado a tampa traseira pra fazer essa reconfiguração. Agora, abre então as duas partes pra poder fazer o embarque dos pallets que estão no loader já preparado lá fora. A Embraer é um monstro. A Embraer é sinistra. Nesse momento, ele é um pouco mais demorado, porque é o que eles vão posicionar certinho, esse loader, pra a carga poder deslizar dele e entrar no avião. Ainda tem mais carga lá dentro do hangar que vai ser embarcado nesse avião, e essa carga vai ser trazida por empilhadeira aqui pro loader. Então, qual que é o processo? Empilhadeira põe no loader, loader desliza pra dentro do avião. Começou o carregamento, então já tá posicionado. Esse trabalho de carregamento de carga tem que seguir um planejamento de peso e balanceamento. Então, os pallets mais pesados, eles vão no meio do avião, que é onde tá o CG, bem embaixo das asas. E quanto mais pra trás essa carga vai ficando, mais leve. Cara, tudo é muito bem planeado, tudo é muito bem planeado. Cara, quem não respeita o KC390 Millennium, a gente pode ir no ringue, entendeu? A gente pode ir no ringue. Tanto é que eu fiz diversos vídeos cobrindo diversas matérias sobre possíveis comprador do KC390, né? Como é a Arábia Saudita, a Índia, lá no canal, esse é o ponto na África. Eu sou fã desse cargueiro, rapaz. A gente já parou de ver aqui assuntos militares, assuntos assim aviônicos aqui no canal. Mas eu voltei mesmo só por causa do cargueiro, entendeu? Só fã. Tá batendo em frente com o Hercule. O Hercule 50 vai ser carregado com 10 toneladas. A capacidade máxima desse avião é por volta de 20 toneladas. E aí, claro, isso daí vai variar a capacidade de carga de acordo com o aeroporto que o avião vai operar, tamanho de pista, condições climáticas e tudo mais. Só que esses pallets, eles foram montados um pouco mais baixo do que realmente cabe no avião. A entrega foi feita desse jeito. Agora, por que não embarcam 20 toneladas em vez de 10? Porque o avião não está transportando só a carga. Também estão indo militares e voluntários para ajudar nos trabalhos lá no Rio Grande do Sul. Então, o avião está carregando 40 passageiros. Como é que eles sabem o quanto de peso tem em cada pallet? Dessa forma, eles pesam cada pallet que vai embarcar no avião. Tem uma balança específica para isso. Esse é o último pallet que vai ser embarcado no avião hoje, que são todas as bagagens dos passageiros que vão com a gente. Então, aqui, 1.245 quilos. Esse é chamado pallet de rampa, porque é o pallet que vai naquela rampa que é a porta traseira do avião. Então, ele tem uma limitação de peso e também uma limitação de altura. Percebe que ele é um pallet mais baixo do que os outros que a gente viu até agora. O avião está preparado. Todos os passageiros já estão a bordo. É hora de embarcar. Rumo a Canoas. Rumo a Canoas. Percebe. Pausa rápida nesse vídeo para te apresentar um novo produto da nossa patrocinadora Insider, que é esse aqui, o Heavy Pullover. Uma blusa muito confortável. Parece que absorve a energia, né? Parece que absorve a energia. Tem a mesma tecnologia das camisetas da Tec T-Shirt. Ela não desbota. Ela desamassa super fácil. Regula a sua temperatura corporal. Esse produto está disponível no site da Insider, que é o insiderstore.com.br barra Aero. Você usa esse código aqui, ó, Aero, para você ter 18% de desconto no site na sua primeira compra. E sempre lembrando que a Insider usa tecido biodegradável para fazer os seus produtos. Então é uma empresa que pensa no meio ambiente. São produtos sustentáveis. Você vestindo o Insider, você está vestindo o futuro. Já a bordo aqui do KC-390. Vamos acompanhar a decolagem e o pouso aqui no cockpit. Daqui a pouco eu vou lá atrás para mostrar um pouco como é que está toda a carga e os passageiros. Se você quiser saber mais detalhes do avião do KC-390, já tem o vídeo completo aqui no Aeroporto Trás-Aviação. É assim que está posicionada a carga durante o voo. Então os passageiros vão logo atrás dos pallets. Na verdade é meio que uma união, porque eles aproveitam o máximo de espaço que eles podem. Então como os pallets ficam no meio e sobra essa lateral, na lateral do avião todo tem assentos dos passageiros. Então os pallets vão até lá na frente. Só na última seção, onde caberiam mais dois pallets, eles colocaram mais assentos para transportar essas pessoas. Carga amarrada, esse é o pallet que sai do avião, né? E aqui, ó, é a estrutura que trava tudo isso. Então ele não fica solto, evidentemente. Todo o piso do avião tem o antiterrapante, então é bem seguro andar aqui. Mas evidentemente a gente tem que olhar por onde anda, porque tem os roletes. A bordo aqui do KC390, entre os 48 passageiros, tem o enfermeiro Carlos. Tudo bem? Beleza. O enfermeiro Carlos vai falar um pouquinho pra gente o que ele vai fazer lá. Estou aqui pela Liga de Enfermagem da Faculdade Cruzeiro do Sul. Eu sou socorrista, tenho escola de socorrista de São Paulo. Viremos para São Leopoldo e ficaremos aproximadamente 10 dias em apoio às pessoas que estão em abrigos. Não sei muito bem o que a gente vai encontrar. Uma coisa é ver pela televisão, outra coisa é ir lá pessoalmente. É uma obrigação moral estar lá no Rio Grande do Sul, ajudando os nossos irmãos de pátria do Brasil. Isso é muito legal, acompanhar esse trabalho voluntário que muita gente está fazendo, assim como o enfermeiro Carlos. O pessoal lá no Rio Grande do Sul precisa muito. E essa é uma das missões que a Força Aérea Brasileira está fazendo, que é esse transporte de pessoas importantes que precisam estar lá para ajudar, porque é o que eles mais necessitam na região. Muito. Estão precisando também de psicólogos, né? Falaram que estão, alguma pesquisa que foi passada, que as pessoas estão com leptospirose, estão com hepatite, mas está surpreendendo pessoas falando que estão com tristeza profunda. Parabéns pelo seu trabalho. É um prazer contar com esse tipo de ajuda, que é o que a gente mais precisa. Obrigado mesmo. Agradeço. Uma coisa curiosa é que você não vê o piloto a falar, a falar, não falou nada até agora, né? Aquela vozinha e tal, há muita diferença mesmo, entendeu? Aí não se deve satisfação com o parceiro. Aqui é a missão. Chegamos aqui na base aérea de canoas, está chovendo, tem outro KC390 ali também. E além dos aviões de transporte da Força Aérea Brasileira, também tem o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que a gente já gravou vídeo com eles também. Eles até nos chamaram para acompanhar missões deles aqui, e ainda não deu certo, mas quem sabe? Tem lá o Koala, tem o Bell, helicópteros do Exército também. Já estão finalizando, então mais um pallet aqui, não tem o loader que a gente viu lá na base aérea de São Paulo, vai direto na empilhadeira. E aí, eles organizam tudo dentro do hangar para distribuir para quem precisa. Para fazer esse trabalho de carregamento e descarregamento, tem o apoio ali na frente. É uma safata que desce, tem um sistema hidráulico, para que o avião não encoste a porta no chão. Nós chegamos com o KC390 aqui, no mesmo dia que foram iniciados os voos comerciais, utilizando a base aérea de canoas. Como não é possível pousar no Salgado Filho, então a Força Aérea Brasileira disponibilizou esse aeroporto para a chegada dos aviões comerciais. Vale lembrar que todo aeroporto de canoas é uma base aérea, então não tem nenhuma parte civil, mas a FAB viabilizou esses hangaretes e junto com a Fraport, que é a concessionária lá do Salgado Filho, eles montaram essa logística. O avião estacionou no ponto de espera da pista e aí os ônibus vão desembarcar todos os passageiros. Aquele caminhão desembarca as bagagens, atrás tem o hangarete e esses ônibus vão levar esses passageiros para um shopping aqui de canoas. Além do KC-390 que a gente veio, tinha esse também. Eles trouxeram mantimentos e estão voltando com outra carga. Então essas viaturas dos bombeiros são lá no Ceará e fizeram a missão que tinham que fazer aqui. Agora vai embora. Estão sendo transportados de volta para o Ceará no KC-390. Para, depois de ter pessoas que não respeitam o KC-390, veja o trabalho que ele está a fazer. Mano, o C-130 Hércules tem que se preparar, meu parceiro. Tem que se preparar. Daqui a pouco vão ser construídas mais 90 unidades até em 2035, se eu não me engano. Acho que a Maíndra que está envolvida, está envolvida também o investimento, o fundo de investimentos da Arábia Saudita. Cara, esse é um projeto que pode decolar e pode dar muito certo, entendeu? Pode dar muito certo. O Brasil é um exemplo já. Já está a exemplificar. O KC-390 Milênio fez ajudas humanitárias lá em Israel. Agora está a fazer dentro do território brasileiro. Muito massa, meu. Está preparada para subir a viatura. O que é legal desse avião, né? Ele é completamente modular para qualquer tipo de missão. Então, diferente do que a gente viu no outro KC, que eles viraram aqui para ser o rolete, nesse está só o piso antiderrapante para o transporte dessas viaturas. Como é que é travado isso? Eles utilizam essas correntes, né? Que tem esse gancho, passa a corrente em cima do eixo, dos quatro eixos da viatura, e aí prende aqui nessa argola. Estão finalizando o carregamento desse KC-390, agora com as carretas dos botes. Eles conseguiram colocar três viaturas, os dois botes e as duas carretas e mais alguns equipamentos e vão transportar o pessoal, os bombeiros, né? Que operam essas viaturas. Aqui nesse hangar da base era de canoas, eles estão concentrando tudo o que vem dos aviões e vão separando de acordo com o objetivo. Por exemplo, aqui tem insumos hospitalares, então eles deixaram tudo nessa área, medicamentos, pouco mais para lá tem produtos de limpeza, fralda, colchão, eles vão organizando e depois vai para as empilhadeiras. As empilhadeiras, elas começam a posicionar dentro dos caminhões e esses caminhões vão para locais para distribuição. Então eles levam para o pessoal da defesa civil, quando é carga como colchão, eles fazem essa triagem. Quando são insumos hospitalares, isso vai para a Secretaria da Saúde e eles também fazem essa distribuição. A missão do voo de volta do KC390 aqui de canoas é transportar pessoas. Depois que toda aquela carga foi descarregada, eles já rapidamente colocaram todos os assentos para transportar essas pessoas que vão embarcar daqui a pouco. Muitos equipamentos são substituídos, então a FAB traz algumas coisas, leva outras de volta. Final de missão aqui em canoas, está na hora de voltar e levar as pessoas. Então a carga já está toda posicionada, estão fechando a rampa, então fecha a parte de baixo aqui, depois a parte de cima. Já está finalizada a carga e agora inicia o embarque dos passageiros. Ok. Basicamente foi quase uma missão de ida de volta. Está a chover bastante. Aqui na cabine do KC390, eu estou com o Tenente Lucas e o Capitão Saldanha. Capitão, queria que você me explicasse um pouquinho sobre a importância desse avião para o que a gente está fazendo agora, que é uma missão humanitária. O KC390, a partir do momento, há 15 dias atrás, quando nós fomos acionados para ajudar nas enchentes em si do Rio Grande do Sul, a gente tem voado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar levar suprimentos. E o KC390 tem trabalhado muito nessa parte de escoais, materiais, e trabalhar também em alguns itens específicos, tais como levar os bombeiros em si de outras cidades, como os do Ceará para o Rio Grande do Sul, levar também as bombas em si para poder auxiliar na melhora em si das águas para poder diminuir o nível em si do rio. E como é que você vê a aviação de transporte de uma maneira geral para a força aérea brasileira? Eu acredito que o Brasil em si, por ter características continentais, é muito necessária essa parte logística. A gente precisa levar apoio tanto para o norte do país, como são regiões que têm mais dificuldade em relação à área aeroportuária, áreas mais precárias. Quando existe alguma calamidade pública, algum momento de dificuldade em si no país, a aviação de transporte como um todo é acionada. E eu acho muito interessante essa integração de forças também e de outras, não só as forças armadas, mas de outras forças públicas, como bombeiros, polícia, todo mundo junto. Quer dizer, não é um transporte exclusivo da força aérea, né? Vocês estão aqui para prestar esse serviço para a população e para ajudar quem precisa. E quantas aeronaves dessa KC-390 vocês têm? Nós temos hoje duas aeronaves, hoje em Anápolis. Temos três aeronaves no Rio de Janeiro, no Galeão, no Esquadrão Gordo. E tem mais duas na Embraer, realizando o recall. Ah, tá. Sete aeronaves no total para a operação. Muita gente acha que quando dá a catástrofe, quando ela já iniciou, a FAB já vai imediatamente para lá. E não é uma coisa tão rápida como a população espera. Cara, todo mundo espera uma reação rápida do exército, né? Todo mundo espera, todo mundo. Não importa qual tipo de problema, no dia seguinte já esperam que o governo desjeje lá. Só que não é bem assim, né? Esse tipo de catástrofe, em alguma localidade, é acionado um comando conjunto que une o Exército, uma aeronáutica, que une as forças auxiliares, bombeiros, polícia militar, de forma a integrar em si, de forma as demandas que são necessárias. E a partir desse comando conjunto, aí sim são elaboradas ordens para a gente. Para fazer sentido, né? Tudo o que vocês estão fazendo e ajudar realmente, né? O pessoal que está precisando. Porque no começo, né? Nos primeiros dias, muita gente, nós inclusive, mandamos aviões para lá, aviões civis, transportando garrafas de água, né? Hoje, já vê que transportar isso por aviões, estou falando hoje, mas isso já logo depois, né? Do início das operações, já se mostrou ineficiente. Porque é uma operação muito cara para transportar um insumo que pode, atualmente, por caminhões, né? Cara, transportar garrafas de águas com aviões civis, você vai torrar tanto combustível que no final das contas, era melhor o dinheiro que você comprou gasolina, combustível para o avião, entendeu? Alugar frete de caminhões. É mais gasto, o cara é muito gasto, porque o KC-390, eu falo em específico da aeronave, tanto o 65 Amazonas também, tem algumas localidades que elas não são acessíveis devido ao transporte terrestre, por caminhões e tudo mais, a gente realizou, durante dois, três dias, lançamento em si de mantimentos via aéreo. Agora, capitão, para a gente finalizar, me conta um pouquinho sobre você, como é que você chegou aqui nesse avião, começou a voar o KC-390? Inicialmente, eu passei no concurso da Escola de Reparatórios de Cadetes do Ar, em 2005, após isso, formei na EPICAR, fui para a Academia da Força Aérea em 2008, formei na academia, escolhi a aviação de transporte com muito orgulho, onde depois, após isso, eu fiz o Esquadrão Rumba em Fortaleza, mais um ano, onde que voeu o Bandeirante. Após, fui qualificado para poder servir no Esquadrão Onça, a partir daí, fui selecionado para poder prosseguir para a segunda turma de KC-390, em Anápolis, onde me apresentei em 2020, e de lá, tenho voado o KC-390 por esses anos, totalizando cerca também de 600 horas, mais ou menos, no KC-390. É um orgulho grande para caramba, voar essa máquina, é belíssima, indústria nacional da Embraer. Legal, como você falou, é um avião de fabricação brasileira da Embraer, então é uma ação conjunta que a Embraer tem com a Força Aérea Brasileira, ou seja, o que vocês precisam aqui foi passado para a Embraer, para desenvolver esse avião, e isso continua até hoje, o que vocês identificam de melhorias nesse avião é passado para a Embraer para atualizar nas próximas versões, ou até fazer um recall dessas aeronaves e atualizar com aquilo que vocês precisam. Porque a mente é o estado da arte da aviação e é cada vez mais a gente tem aprimorado, tem realizado missões que têm comprovado a eficácia, a eficiência da aeronave de forma bem ampla por todo mundo. Só para finalizar, queria saber do Tenente Lucas, que está ali quietinho, monitorando o voo, mas só me fala, Tenente, como é que está o seu... Quando você chegou para voar esse avião? O que você está achando? Cheguei esse ano, é muito gratificante, me sinto muito motivado e está me dedicando no dia a dia, nos estudos, para poder usufruir de todas as capacidades que a aeronave fornece. Então, é um orgulho muito grande para mim ter sido escolhido para integrar esse esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira. Que legal, parabéns pelo trabalho de vocês, de toda a tripulação a bordo desse avião, dos outros que a gente visitou, todo mundo de solo também. Mais uma vez, é um motivo de orgulho estar aqui a bordo desse avião e acompanhando os trabalhos da FAB, que eu gosto bastante, e mostrar para todos os nossos seguidores o que está por trás do trabalho de vocês, que infelizmente pouca gente sabe o que vocês estão passando aqui. Capitão, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Tenente, muito obrigado. E alguém pensa que KC390 Millennium ou qualquer outra aeronave de carga, né? Pensa que o piloto e o copiloto são suficientes. Cara, não são suficientes. Viram gente no bastidor controlar, a monitorar? Espera aí não, espera, está aqui. Olha, viste gente fora do, a monitorar, lendo o código, isso que ele está lendo? O cara precisa muito de estudo, vi também, vi a matéria também, daquela mulher ali, a mulher mais jovem, a dirigir o KC390 Millennium. Rapaz, a pilotar, a dirigir não, né? Vai pelo lado. Tripo nação, prepara para o pouso. Aquela vozinha que eu falei. missão finalizada, mais um voo realizado pela Força Aérea Brasileira. Foi muito legal acompanhar isso e ter a oportunidade de trazer isso para vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer a Força Aérea por nos convidar para fazer um voo como esse. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder para todo mundo entender a importância desse tipo de missão e como a Força Aérea Brasileira e as outras forças estão envolvidas para esse tipo de missão. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Eu espero ansiosamente a chegada do Cássia 390 Millenium em certa altura aqui em Angola, sabe? Seria muito massa eu ver o Cássia 390 Millenium fazendo qualquer tipo de atividade. Para quem não sabe, o Cássia 390 Millenium há dois, três meses atrás fez um tour, fez uma demonstração para os possíveis interessados aqui na África. Foi para a África do Sul, foi ali na... acho que é um... tem mais um, dois países aqui. Foi também para... um tour em quatro ou três países africanos para fazer a demonstração de poder. Na chegada aqui da África do Sul também teve lá alguma brigada da força aérea angolana para avaliar o Cássia 390 Millenium e o presidente da república também já mostrou interesse na vinda do presidente brasileiro aqui no país ainda este ano. Teve lá no princípio do ano, acho que foi em janeiro. Cara, é isso aí, meu parceiro. Cássia 390 Millenium, um monstro que bateu de frente com o Super Hércules. Mas é isso, meu parceiro. Inscreva-se no canal, ative o seu indicação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Esse vídeo foi mais para admirar mesmo o cargueiro brasileiro, um monstro. E é isso, meu parceiro. Nos vemos à próxima. Tchau.